A METAMORFOSA AMBULANTE Vai para eles e corta-lhe um pé fora Pode ser, seja o que for Desde que seja interessante, desde que as pessoas queiram ouvir E vocês em casa, obviamente, são convidados também Para poder participar E hoje quem nós temos aqui é a Carina Carina Conhecida no seu Instagram Carina é muito moderna agora, já liga mais o Instagram Do que o Facebook, se calhar tem pai Menos de 4 meses que eu Mas pronto Podem encontrá-la no Facebook Carina Puff Porque ela tanto aparece Como desaparece E vai-nos contar uma história que se passou Na Bolívia Olá Carina, bem-vinda Dá-nos um bocadinho de contexto Então, a viagem à Bolívia Surge numa altura em que eu decidi fazer Uma paragem, costuma haver o ano sabático Eu só tinha dinheiro para meio ano sabático Então só fui meio ano E então estava na América do Sul E curiosamente Eu decidi ir à Bolívia Quando estava nos Estados Unidos Falaram-me do deserto de sal E eu vidrei naquilo Então tinha que ir E entretanto já estava Na reta final da minha passagem pela Bolívia Precisamente em Lápas Estavas nos Estados Unidos Já nesse meio ano sabático Sim, eu comecei nos Estados Unidos Estive um mês lá Depois de lá desci para o Brasil Comecei a correr o Brasil todo E entrei na Bolívia Através da fronteira com Se fizesse para o Brasil de avião Sim E depois fiz o Brasil todo Por via terrestre Com autocars de 23, 24 horas E depois passei de comboio do Brasil Para a Bolívia Entrei por Santa Cruz Fiz o país todo E terminei exatamente ali No Lactitica Na fronteira com Mas foste à Bolívia Porque o pessoal dizia Que era muito fixe Ou diziam-te ao contrário Foi mesmo por causa da Houve duas razões Pela qual eu quis ir à Bolívia Primeiro por causa do deserto de sal Que me falaram Quando eu estava num meeting De couchsurfing na praia Em Los Angeles E mostraram-me A ideia do reflexo Do espelho total E eu vidrei naquilo Tipo, eu nem sabia que isto existia Isso é aquilo Onde o pessoal faz Muito fotos com perspectivas É, é, é incrível É assim Dos sítios mais fixos Que podes ir algum dia Tens que ir entre janeiro e fevereiro Porque senão não apanhas Esse efeito de espelho Tem que ser na época das chuvas Pá, essa foi a primeira razão Que me fez querer explorar Um bocado mais E depois Porque entrei no portal Das comunidades Para ver o que era preciso Fazer para entrar na Bolívia E tinha assim uma mensagem A dizer expressamente Aconselhava a visita Por parte portuguesa E não sei o que Eu disse, ok É para aqui que eu quero ir Aqui é perigoso Simplesmente porque De perigoso Não tem rigorosamente nada O Brasil, por exemplo De onde eu tinha vindo Que é um país Nosso irmão Digamos assim Com muitas relações com Portugal É dez vezes mais perigoso Do que a Bolívia No entanto As pessoas vão ao Brasil Passar a passagem de ano Tudo de branco na praia Sujeitos a serem roubados Pá, na Bolívia Tu não vês isso acontecer Mas que a malta Que se veste branca É tipo um código Para dizer Não me importe Como eu vou bem Convenhamos que ninguém Anda de branco Não é? É impedir É impedir Tipo, ah Andai fone Nem que seja Uma questão de bom gosto Pois à parte isso Pronto, então Estou na Bolívia E chega lá a paz Que é onde acontece Essa história Pronto, eu tinha enviado Um pedido de couchsurfing Para uma família Neste caso tinha mandado Para o filho deles Que era o Sérgio Que na realidade Vinha a perceber Que ele não vivia Em La Paz Ele estava a viver Em Montpellier Em França E respondeu Era um bocado A desamão Exato Mas ele na boa Tipo, responde Claro que sim Podem ficar em minha casa Na boa Sem problema Eu estava com o meu namorado Mas foi o teu primeiro Pouso na Bolívia? Não, não, não Esse já foi até o último Porque como eu entrei Lá a estar pelo lado Junto à fronteira Com o Brasil La Paz Era a terminar A passagem pela Bolívia E então Ele responde-me A dizer que sim É fixe Tipo, vamos para a casa Do Sérgio Quando eu chego lá Abre-me a porta Uma senhora E eu tipo Será que estou no sítio certo? E ela abre O meu filho Ele faz couchsurfing Mas ele está a viver em França Portanto, quem está a receber Os hóspedes Somos nós Por isso Podem entrar E não sei o quê E eu olhar para o Simão Para o meu namorado Do género Ok E ela Muito Certinha Sabes Tipo, convida-nos a entrar Mas depois Põe-nos à mesa E começa a estilo interrogatório Então O que é que vocês fazem? Quem sou eu? Exato E nós Durante tipo 30 minutos A responder às perguntas Todas na boa Claro A tentar Não entrar naquela cena De Pá, mas porquê tantas perguntas Mas na boa Sempre Quando ela estava a receber Claro E acredito que para ela Fas-se uma experiência Completamente Diferente E nova também Porque viemos a perceber Que nós tínhamos sido Os terceiros hóspedes Que ela tinha recebido Ou seja, a experiência dela No couchsurfing Também não era assim tão grande Entretanto Lá ficou aquele tempo À conversa E depois disse Pronto, vocês podem então ficar Eu vou-vos mostrar o quarto Que era o quarto Passaram o teste Exato Nossa, vamos chegar Pronto, entretanto No meio disto Nós estávamos tipo A 3 ou 4 dias do Natal E então a aula pergunta Nos Epá E O que é que vocês vão fazer no Natal? Já têm planos? E nós naquela De fazer o choradinho A ver se surgiu o convite E nós Epá Se calhar vamos para ir para um hostel Qualquer Já viu Cuidados Lões da nossa família Há 5 meses Lões da nossa família Mas estamos fixos A gente Fica lá no hostel Com desconhecido E ela Ah pronto Nós vamos ter aí Umas dinamarquesas Mas pá Arranja-se espaço Para toda a gente E vocês passam aí connosco Nós acervamos Dinamarquesas também Couchsurfers Exatamente Pronto E é que eu aposto Muito giro Porque ficamos todos As 3 dinamarquesas Os 2 portugueses E a família boliviana E como é que é o Natal boliviano? Ó pá Não é muito diferente do nosso Embora eles E 24 também Que se celebra Sim, sim, sim A família onde nós ficamos Ela não é cristã Tem outra religião Muito estranha Que é coreana Ou o que é que é Coreã? Coreana Ah, porque vem da Coreia? Não sei Pá, eu sinceramente Não percebi muito bem Qual é a filosofia Daquela religião em particular Porque no fundo Eles têm cerimónias Como as nossas Em termos católicos Não é? Mas depois Eles não têm Eles não seguem a Bíblia É diferente Portanto, mas Jesus Continua a significar Alguma coisa para eles Sim, sim, sim Sim, simplesmente não é ali O maior boss Sim, sim Pronto E então Eles fazem na mesma A celebração Como nós fazemos Juntar a malta toda à mesa Família largada Não há abacalhau Mas acho que era Pavo É pura, exato Pá, pois nós estivemos A inventar também Na cozinha Então elas fizeram Um doce dinamarquês Nós fizemos Acho que foi rabanada Existem doces dinamarquês É, era uma coisa Do género de Arroz doce Mas aquilo levava amêndoas E mais não sei o quê E levavam Tipo uma compota de frutas Que elas tinham feito Para a artófis E depois havia Os pratos Bolivianos E nós juntamos aquilo tudo Fizemos lá Uma grande festa Entretanto Acabava o Natal E nós dois dias depois Iamos à nossa vidinha Para outro sítio Que se chamava Sorata Que estava lá perto Era uma montanha Só que quando chegamos À montanha Nós íamos com o objectivo De explorar a montanha E como já estávamos ali Janeiro, Fevereiro Já é época das chuvas Pá, choveu assim Desalmadamente O tempo todo Que nós lá tivemos E nós ao fim De três dias Dizemos Pá, esquece Não há condições Mas o que é Vocês chegam à montanha E estão tipo Olhar para a chuva Porque não dá para fazer Quase nada É muito perigoso Porque não é um trekking Que sinalizado Estás no meio da montanha Mas é uma montanha Que não está preparada Estão tipo À espera que passe Mas não passe Sim, pronto E ficamos ali Naquela Não dá para fazer nada Por isso Vamos abolir o plano Então A nossa ideia Era regressar A La Paz Com o objectivo De apanhar um transporte Para seguir para outro sítio Vocês moviam-se de autocarro Sim, sempre Só que La Paz Sorata Como é um sítio Muito pequenino Tinhas sempre Que regressar a La Paz Para fazeres as conexões Para outras cidades Portanto O que acontece É que nós chegamos A La Paz E começamos a perceber Que há muita gente na rua Não estávamos a entender Bem o que é Que estava a acontecer Até que Nos integramos Do que é que tinha acontecido Basicamente Houve aquilo Aquilo que eles chamaram Gasolinazo Que foi Portanto Isto aconteceu Já há uns anos atrás Embora Tenho percebido Que é algo recorrente Este tipo De situações na Bolívia Em que Eles duplicaram Literalmente Da noite para o dia Duplicaram o valor Dos combustíveis Como tu sabes Os combustíveis Ditam depois um bocadinho O preço de tudo o resto Os serviços se encarecem todos Os produtos se encarecem todos Mas eles fizeram isso Porquê? Porque estavam a atravessar Uma crise qualquer Em particular? Sim, sim Tinha a ver com Neste caso Políticas externas Com a má relação Que a Bolívia Também tem Com os Estados Unidos Pronto Havia ali uma série Mas sabes sobre também Alguma sanção Externa Não sei se eles produzem Petróleo ou não na Bolívia Não Não produzem Mas de qualquer das formas Aquilo gerou-se Essa situação E de repente Tinhas tudo o que era Campesinos A descerem das zonas rurais Para o centro Porque apesar da Bolívia Ter duas capitais Sucra e La Paz É em La Paz Que estão todos os edifícios Muito em contas Não sabia que tinha duas capitais Tens uma geográfica E uma constitucional E depois no fundo A sede de governo Mudou-se para La Paz Então tudo o que é edifícios Mas qual é a outra? Só cada um daqueles programas Sucre Sucre, ok Sim Que é-se assim Tipo é uma cidade colonial Muito bonita Interessante de se viver Está La Paz Não tem planeamento nenhum É assim uma cidade Enfiada Aquilo tens a zona alta E a zona baixa Portanto é uma zona montanhosa E não tem mesmo planeamento nenhum Aquilo parece-te quase Uma espécie De uma grande favela Embora não seja Mas ele ainda por cima Agora tem uma série De caminhos De teleférico E tu consegues ver A cidade de cima Aí ela é caótica E quando estás cá em cima Olhas para baixo E parece-te mesmo Uma favela gigantesca Mas sem os problemas Habituais Sim, sim, sim De uma favela Também começou a vir para a rua E que havia tires Ou... Sim, opá Aquilo começou Os ânimos começaram a aquecer Portanto no dia em que nós chegamos Ainda estava muito morno Pá, nos dias a seguir Foi sempre a piorar Porque cada vez começava a descer Mais gente das zonas rurais Para o centro Então mais gente Mais problemas Aquilo chegou uma altura Em que nós estávamos Exatamente a circular Na avenida principal E de repente Começas a ouvir tiros Estavam a ser disparadas As balas de borracha Havia gás lacrimogénio Nas ruas Pá, malta... Houve alguém que aproveitou Para fazer aquele Saqueamento do costume Quando há tipo Motinho e já sempre alguém Pá, é uma boa altura Para ir ali partir a janela De uma decena E comprova-me Provavelmente Eu não vi nada Em especial Mas também estava mais preocupada Em sair daquela zona De... Sim, estava lá tipo Problemática Não, estava mais interessada Em sair um bocadinho dali Do que propriamente Pronto, de ver se isso acontecia Mas... Mas... Pá, tudo o que era edifício E os governamentais Estavam naquela rua Pá, estavas a ver toda a gente A tentar destruir os edifícios Depois eu cheguei a assistir Na televisão Um deputado De dar uma entrevista Para a televisão Ia ser completamente Apedrejado Uma delas Bater-lhe na cabeça E o gajo Tomou o direito No chão Sério? Portanto, estava mesmo Um clima Difícil Pronto, a parte Fixe Se é que há uma parte Fixe no meio disto Foi que No meio desta confusão toda Nós acabamos por passar A passagem de ano com eles Porque claro Não podíamos sair dali Então Vamos pescados A alternativa Agora é na mesma Tipo Pisa num hostel Com os treinos Exatamente Mas podemos dar aí Um corteiro convosco À grande Ficamos Não que tenha sido Corteiro à grande Porque às duas da manhã Já estávamos na cama A falar com outro casal Que tínhamos conhecido Noutra casa de couchsurfing Podiam corteiro ainda Não é importar Ainda na cama Mas um dos casais Nunca se sabe Sim, em última instância Estávamos os dois Estava para o cortino Estava a brincar com a tia Estava a ser mal E bom De qualquer das formas Acabamos por estar ali Na Naquele espírito de família Que para nós foi fixe Porque já estávamos Há muito tempo Fora de casa E acabou por ser Um momento engraçado E nessa noite Da passagem de ano O Evo Morales Acabou por ser um gajo fixe E anunciou Que a medida Ia ser retirada E portanto A noite de passagem de ano Foi uma noite De passagem de ano E de celebração Dessa medida Que foi Portanto Mas foi essa Essa nova medida Durou tipo uma semana Nem isso Cinco dias Ok Mas foi o suficiente Para tu teres uma rebelião A sério E a verdade foi Que na altura Nós depois até tivemos Um bocadinho a pensar sobre isso E na verdade Olhámos para aquilo Quase como uma Como uma ideia Do que é que nós Talvez europeus Às vezes Deveríamos ter outra atitude Quando são tomadas As decisões Por parte dos governos Que nós não concordamos Nós somos muito passivos O nosso tipo De manifestações É mais online E mandar umas postas Pescada nas redes sociais Do que propriamente Agir como um todo Nós tivemos manifestações Há um par de anos Como não se via Há algum tempo Sim Pronto Se calhar nunca se tinha visto Em termos de números Sim Estiveste ali Aquele momento A verdade Continuas a ter uma série De medidas que são tomadas E que não há qualquer reação Ou muito pouco Sim mas Não estou a dizer que tenha Não estou Não estou a incentivar A violência do todo O que eu estou a dizer É que eles se uniram Como um povo E conseguiram reverter Uma medida Que tinha sido tomada E estava assumida E fizeram Porque todos se uniram Em prol do mesmo Sim E nós não fazemos E portanto Nesse aspecto Eu sinto que aquilo Poderia ter sido Um exemplo Para nós seguirmos A verdade é que A medida foi retirada E a partir daí A Bolívia voltou Ao seu estado pacífico Por acaso Eu estive lá em fevereiro Novamente este ano E o Evo Morales Que na altura Já não era Propriamente Uma figura Que reunia Um consenso Agora ainda pior Portanto a situação Está ainda mais Acentrada Mas o que é que você agora Aplicou o preço do açúcar? Não A questão é que O Evo Morales Representa Ele vem Portanto Faz parte do povo indígena Não é? E está muito Conotado À zona Neste caso Oeste Da Bolívia Que é onde tu tens A maioria Dessa comunidade Campesina No lado O ocidental Que está mais próximo Do Brasil Que é onde tu tens O motor económico Do país E é onde tens As cidades que realmente Produzem riqueza Posso-te dizer Que por exemplo Entre Sucra e Santa Cruz Que são as duas cidades Onde tens mais dinheiro A circular Onde tens mais empresas Mais atividade económica Não tens uma estrada Em condições que as una É uma estrada Em terra abatida Que ainda por cima Desta vez estive lá Em fevereiro Tive que ficar Três horas parada Porque a estrada Estava literalmente Cortada com obras O decorrer E pá Não faz sentido É como teres Porto e Lisboa E não teres Uma estrada Que as una Porquê que vais Tentas vezes lá Porque eu tenho Liderado grupos De viagem Na Bolívia Exato Eu sabia Era só para tu dizer isso Mas já agora Se quiserem ir com a Karina Sim É na Landscape Exatamente Obrigada Que há uma agência Aqui parceira Deste grande chapéu Que é o Moleculeza Exatamente E com isso Shams Olha obrigado Obrigada Ah mas já agora Estou só a dizer isto também Mas não sei qual é o endereço Mas põe em Landscape .pt .pt E depois há boas de viagens Lá e uma delas é na Karina Se procurarem como Landscape Também vão ao Instagram Também podem acompanhar As viagens de outros Líderes que estão em viagem Como o João Amorim Que também está Mas caguem nos outros Vão com a Karina Exato Estão muito caro Obviamente Olha obrigado Por ter vindo Bem Em casa Se conhecerem histórias Que curtissem Ver aqui contadas Seja por vocês próprios Ou por outras pessoas Que conhecem Envie a mensagem Com a história Pedro on the road No Facebook Ou no Instagram Também se quiserem Conhecer as minhas próprias histórias Tenho aqui este livro maravilhoso Que é o Da Kili De Portugal África de Sua Bicicleta Podem comprá-lo em DaKili.com E para estes Pufzinhos Que a Karina nos vai oferecendo Podem acompanhá-la Em Karina Puf No Instagram Até para a semana Obrigada Tchau 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 Tchau